Vote 400. Vilma, uma guerreira no Senado. A nossa maior aliança política sempre foi com o povo. E essa união que eu tenho com as pessoas de todos os lugares do Rio Grande do Norte é a grande responsável pelas vitórias que juntos construímos. A nossa trajetória sempre foi das ruas, recebendo o carinho, o abraço, o aperto de mão, o aceno dos jovens, das crianças, dos idosos e dos homens e mulheres que sempre estiveram ao nosso lado. Não é à toa que políticos tradicionais do Estado se juntem para tentar nos derrotar. Sempre foi assim. Mas nós construímos ao longo do tempo um patrimônio que eles não conseguiram fazer, porque não é com dinheiro que se constrói a verdadeira e permanente aliança com o povo. Vilma merece ser senadora do Rio Grande do Norte para trabalhar pelo povo humilde. Ela foi uma boa prefeita, uma boa governadora e vai ser uma boa senadora. Ela trabalhou muito e está trabalhando e com certeza ela vai trabalhar mais. Nenhum governador fez o que ela fez. Nenhum. Eu tenho convicção que Vilma é uma boa escolha para o Senado, porque ela fez um bom trabalho no Estado como governadora. No Senado ela vai fazer muito mais que pela gente. Ela luta, ela é uma guerreira igualmente a gente. Dona Vilma mostrou que é uma grande mulher. Mulher forte, guerreira. Ela é do povo. Ela é uma mulher guerreira, uma mulher de força, uma mulher dessa que a gente precisa. Eu voto em Vilma porque ela sempre trabalhou e continua trabalhando. Eu acredito que ela vai trabalhar muito bem no Senado. Ela vai ser uma boa senadora para o Estado do Rio Grande do Norte. Se fez como governadora, vai fazer também no Senado. Ela é uma forte guerreira. Ela é um braço forte. Eu voto em Vilma, toda a minha família. Nosso maior compromisso político é trabalhar para que a cada dia mais e mais pessoas conquistem a sua independência. Se libertando do medo, da falta de esperança e da exclusão. Graças à democracia e aos avanços sociais que conquistamos, estamos cada vez mais livres, independentes e senhores do nosso próprio destino. E esse é o maior patrimônio que juntos conseguimos construir. Vote 400. Vilma, uma guerreira no Senado.